Ai, deixa de ser fresca, Mastela. Quer chegar por hoje, mulher do padre? Dessa vez nem vai ser eu. O Nicolau ainda tá lá atrás. Me espera, gente, me espera. Aí, ó, não tá tão encharcado assim. Dá até pra gente brincar de futebol na grama. Ah, não, Nina, futebol não. De que você quer brincar então, sua chata? De alguma coisa que não suja a minha roupa e nem atrapalha o meu cabelo. Ah, tá certo, Maristela. Alguma coisa que também não te faça suar, nem sujar as mãos, nem cansar... Ah, tá certo, Maristela. Alguma coisa que também não te faça suar, nem sujar as mãos, nem se cansar demais. Acertei? Aham, isso, isso. Muito bem, gracinha. Então a senhorita pode ficar sentadinha ali no banquinho debaixo daquela arvorezinha. Porque a gente vai jogar futebol. Vamos, gente! Mas a gente vai jogar futebol com que bola? Ih, vocês vão ter que... Ih, vocês vão ter que esperar o Nicolau, porque a bola tá com ele. É mesmo, hein, gente? Cadê o Nicolau? Aposto que ele parou na barraquinha de cachorro quente. Ai, cachorro quente. Olha o danado vindo ali, olha. Onde é que você se meteu, Nicolau? A gente tá esperando a bola. Ih, seus chatos, eu tava ajudando o velhinho a atravessar a rua de trás. Ih, lá na rua de trás. Ih, seus chatos, eu tava ajudando o velhinho lá na rua de trás. Ele chega há pouco e não tava conseguindo encontrar o correio. Ai, que bonitinho, Nicolau! O bonitinho, eu, o pregado minha, mas sempre diz isso mesmo. Ela não tá falando de você, seu besta. Mas de você... Ela não tá falando de você, seu besta, mas de você ter ajudado o velhinho lá no concor... Ela não tá falando de você, seu besta, mas de você ter ajudado o velhinho lá no correio. Beleza, então passa essa bola pra cá e vamos dividir logo os times. Senão daqui a pouco anoitece. Então vamos. Então vamos. A Maristela vai ficar ali esquentando o banco mesmo, né? Então vamos. A Maristela vai ficar ali esquentando o banco mesmo, né? É. Então vamos. A Maristela vai ficar ali esquentando o banco mesmo, né? Não, espera! Ih, como é que é? Não, espera! Eu fico no gol, eu fico no gol! Carolina, tá maluca? Tem que trocar pra mim! Só... Tem que trocar pra mim! Vai de novo! Carolina, tá maluca? Tem que trocar pra mim! Joga pra mim, Nicolau! Joga pra mim! Nicolau, imagina se essa bola pega no meu cabelo! Ah, cansei desse jogo! Tá muito chato! Parar de brincar! Nha, 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 nha! Só porque você tá perdendo, né, Nicolau? Fica aí todo cheio das navioras! Ah, gente, tá tão legal! Vamos continuar, vamos! Puxa, tô nido! Do Nicolau, um quer! E dizem que a fresca sou eu! Ah, gente, vamos parar pra fazer o lanchinho, vai! Gente, vamos tentar fazer esse carro aqui, né? Mas eu diria assim... Ah, é! Que barulho foi esse? Meu filho, não faça isso! Sai da frente, velhote! Você devia se envergonhar, rapaz! Cala a boca, seu velho gogó! Gente, vocês viram aquilo? Puxa, que grosseria! A gente vai ficar aqui só olhando! E a gente vai ficar aqui só olhando! A gente vai ficar aqui só olhando! Eu falei, pode repetir! E a gente vai ficar aqui só olhando! Gente, aquele moço empurrou... Gente, aquele moço empurrou o velhinho! Vamos lá, ajuda... Não, ela é chata! Não, ninguém empurrou o velhinho! Vamos ajudar, vamos! Gente, aquele moço empurrou o velhinho! Vamos ajudar, vamos! Oh, meu senhor! O que aconteceu? Nossa, que piedade! Ah, eu acho que a minha mãe não foi mesmo! Ah, menina, futebol ou não? Gente, aquele moço empurrou o velhinho! Vamos lá, ajuda, vamos! Oh, meu senhor! O que aconteceu? O senhor está bem! Calma! Não se preocupe, meninas! Eu não estou bem! Mas o que aconteceu, afinal de contas? Estávamos andando calmamente E aquele rapaz veio todo apressado Atropelando a gente O meu marido acabou caindo no chão E o rapaz não... Está bom, vai! Não é ótimo! Estávamos andando calmamente E aquele rapaz veio todo apressado E por... Estávamos andando calmamente E aquele rapaz veio todo apressado Atropelando a gente O meu marido acabou caindo no chão E o rapaz não quis nem saber E ainda nos insultou Mas vê se pode isso Ele nem ajudou o senhor a se levantar, não? Essa juventude não quer saber De respeitar os mais velhos, menina Onde é que nós vamos parar, meu Deus? Alto lá, meu senhor A gente veio ajudar vocês Alto lá, meu senhor A gente veio ajudar vocês E sabendo que estão bem Vamos atrás daquele malandro sem vergonha Para mostrar que não é assim que a banda toca Onde é que tem banda? Isso é jeito de dizer, né Carolina? É a última palavra Isso é jeito de dizer, né Carolina? Mais uma vez, por favor Ah, isso é jeito de dizer, né Carolina? Aquele moço malandro está lá virando a esquina Vamos logo atrás dele, gente Antes que seja tarde Corre, corre Para, para Ele está na padaria Pega ele Não, gente Espera, né? A gente vai... Não, gente Espera O que a gente vai fazer? A gente precisa de um plano, né? Deixa comigo, menina E hoje que esse malandro vai comer o pão do diabo, moço Chega mais, moçada Me vê aí, moço Sete pães de sal Valeu Ô, moço, moço Me paga o sorvete Me paga o sorvete Sai daqui, moleque Então me paga o pastel Me paga o pastel Não O que é dia, então? Pode ser? O que é dia? Tá doido, moleque Por acaso eu sou sua mãe? Sai fora Vai, menina Vai, menina Vai, menina Que é isso, seus pés Derrubaram minha sacola de pão Não é só a sacola de pão Que a gente vai derrubar, não Pra cima dele, turma Yeah Registrar quanto que é tarde Vem tá bonita Em tempos de primavera E no final de um dia De uma tarde Sexta-feira Após gravar a ficção no rádio Às 5h35 Bonita mesmo Tem um chão Chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão Chão, chão Chão, chão Lá Aqui, em volta A gente vai agora Aqui, ó Ai, gente, eu tô Filhazuda Salve Filhazuda Tá pneuzuda? Tô Lá, moça Esse povo que é magra e fará É Que mal você Ah, meu Deus Depois vocês vão ficar com saudade disso A gente tá flamando, né, Ju? O ruim de ser cinegrafista é que você nunca aparece Dá um beijo no sino Um beijo Um beijo Lindão Olha aí, não É tipo Vai, aí, Camila Agora eu tô pegando todo mundo Que legal Nicolau Dinão Dinão Dinão